Nas ondas mansadas, nas ondas claras, no azul celeste, no azul intenso, na cor do cego e do horizonte, Residador da minha alma, mar ao mar, estrada do pavor, mar ao mar, consola a minha dor, o meu pai entrou num navio, Com a minha mãe e o meu irmão, e eu fiquei com a minha avó, e agora o seu regresso, mar ao mar, estrada do pavor, mar ao mar, consola a minha dor, Porto do Índico, Porto do Atlântico, Porto da África, Porto da América, dai-me o endereço do meu pai, e notícias da minha mãe, mar ao mar, estrada de amor, mar ao mar, Com o sol a minha dor